O que é isso? O que é isso? O que é isso? A almofada, uma luminária de camelô que a minha namorada Fernanda me deu. E estou sozinho fazendo esta primeira... Na primeira, na verdade, na semana passada, nós já tínhamos feito essa experiência do ao vivo. Espera aí que estão chamando ali. A gente já tinha feito essa experiência do ao vivo. E o que aconteceu? Deixa eu botar uma luz na minha cara aqui para ver se ilumina. Aí, vocês estão botando os gambiarras aqui. Espero que vocês entendam o porquê... Deixa eu ver se eu estou enquadrado. Acho que a gente tem que chegar mais para cá. Bem, voltando ao motivo de a gente estar fazendo essa transmissão. Na semana passada, em um momento um pouco... Estou me vendo ali para ver se se ajustou. Bem, acho que está melhor agora. Em um momento um pouco ruim, de sentimentos ruins... E que a gente pensa em fazer algo que não seja positivo, que não seja bom... Principalmente para os nossos filhos. Já basta o que a violência... Que quem se dispõe a afastar os filhos de mães e pais... Faz com a criança, em geral crianças e adolescentes... A gente pegou e fez um ao vivo... Convocando as pessoas para que... Integrantes desse grupo aqui... Descobri que eu estou ainda fora do quadro. Vou tentar fazer uma adaptação aqui... Para ver se eu fico mais no quadro. O pessoal não repara não, porque a gente não está acostumado a fazer isso não. Estou te falando. A gente fez aqui um monte de gambiarras para funcionar. Então, como esse mês era um mês de aniversário da lei... Da lei da aliança parietal... Também é aniversário da lei Maria da Penha... Quase troquei as leis aí... O que recorrentemente é utilizada... A lei Maria da Penha... Uma lei maravilhosa... Uma lei necessária... Mas recorrentemente é usada de maneira covarde... Criminosa... Registra-se... Você... Já vamos começar nosso papo... Você que... Tem... Falsa denúncia... Delegacia... Lei Maria da Penha... É... Denunciação caluniosa... Dá uma cadeia... Bonita... Além de os envolvidos também poderem ser arrolados... Fora isso... Não vai reparar o dano no final das contas... Porque você acaba sendo afastado do seu filho... Mas se as pessoas só entendem... É... Não tem amor... Elas só entendem... É... Material... O dinheiro... O provocador... A corrupção... O roubar o próximo... Só entendem isso... Os valores que as pessoas comungam... São esses... Você pode entrar com uma série de ações... Por... Para indenização... É... Nem que você pague lá... A universidade do seu filho... Que hoje esteja com 3 anos... Mas você... Deve sim... Buscar na justiça... A gente até... Tem reunido um grupo de... De pais... E traçado até uma estratégia específica... Para... Como conduzir judicialmente... Pais... Mães... E alguns advogados mais sérios... Porque tem muquiranos e muquiranas... Que topam... É... Fazer... A... Verdadeiras peças... Nem jurídicas... São peças teatrais... São peças de ficção... Simplesmente... Para satisfazer... O prazer... De quem aliena... De afastar... De criar mecanismos jurídicos... De afastar... E arrumar uma graninha... Em cima... Do idiota... Ou da idiota... Que cai... Que topa... Pactuar... Fazer esse pacto... Com... Os advogados... E advogadas do diabo... Que... É... Festeiam... Os fóruns... Principalmente... Nas... Comarcas... Em que... Se pode facilmente... Lá... Nos cartórios... Utilizar algum tipo de influência... Para que o processo... Ele... Demore um pouquinho mais... A tramitar... Aquela busca e apreensão... Demore um pouquinho mais... Para que o pai... Demore mais... A ver o filho... E que fique mais tempo... Aí... Esse aí... É um dos principais... Meios... De... É... De alienação parental... Então a gente está fazendo esse ao vivo... Por conta desse outro ao vivo... Que fizemos semana passada... Eu queria destacar... Que é... Eu estou aqui como mais um... Tá... Não sou especialista... Não sou da área do direito... Não sou da área da psicologia... Não sou da área do serviço social... Não sou da área... Da sociologia... Mas eu estou entendendo... O fenômeno da... Aliança parental... Como uma... Uma epidemia... Silenciosa... Que... É... As pessoas ao descobrirem... Elas estão sendo uma espécie de pandemia... Não à toa... Nisso... Numa... Uma palestra... A gente participou há pouco tempo... E a... Minha companheira Fernanda... Ela... Né... Vê isso... Hoje estou sozinho... Mas... É... Pais e mães... Que ligam... Onze horas... Onze e quarenta... Uma hora... Um e quarenta... Duas... Três... E a gente fica sem graça... Porque... Isso não é nada disso... A gente não é psicólogo... A gente não tem como dar uma orientação jurídica precisa... Não tem a vivência dos fóruns... Né... O que a gente se dispõe a fazer... É o mesmo que eu sempre fiz... Em caso de violência letal... Que era... É... Tentar auxiliar o outro... Tentar orientar... Porque... Na hora da perda... Da... Total perda da violência letal... Aquele que perde o filho... Criou eu... A maior dor do mundo... Que a gente acompanhou muito com a Concausa... Com a instituição que eu fundei aqui na Baixa da Fluminense... É... As pessoas que foram desnorteadas... E eu não sabia que anos depois eu também ficaria... Desnorteado... Desmotivado... E... E que esse sentimento que eu me envergonhei... Eu percebi em tanta gente... Pode ser... No douto... Ou na pessoa mais simples... Ah... E o judiciário... Simplesmente... Dá de ombros... Fala a pergunta seguinte... Ah... Por que você demorou tanto pra... Pra entrar com uma ação... Aí você explica o que? Que tá tentando resolver de outro jeito? Que tinha perspectiva... De que isso não avançasse? De que... É... Chegou o momento em que o desespero... A depressão... É... Te levaram a uma inércia... E que você não tinha forças pra fazer absolutamente nada? Você quer, às vezes, um requerimento de punho? Então... A... A prática da alienação parental... E a consequência disso... Que é... A síndrome da alienação parental... As patologias, né... Consequência dessa... Desse afastamento... Elas... Elas são... 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 Tão cruéis... Tão perversas... Que... É... Não interessa o seu nível... De formação cultural... Intelectual... Moral... Seja o que for... Você se sente inerte... O que aconteceu? Voltando... Eu já rodei... Não falei... Fizemos esse ao vivo... Porque... Eu estava me sentindo muito mal... E aí, como sempre, a gente pega... Pilhas... Tipo... Sei se vai dar pra enxergar... Ver se... Dá pra enxergar... De coisas ruins... Que já aconteceram... Né... É... Documentos falsos... Por exemplo... Minha mãe foi obrigada a assinar... Cartas... Apócrifas... Enviadas pro trabalho... Fora as... Famosas... Coisinhas de internet... As... A internet é um excelente instrumento... Mas também é... 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 É um local... Aonde... Os covardes... Né... Se escondem... Ou usam outros covardes... É... Telegramas... Sim... Pleno século XXI... Aliás... Alienadores e alienadoras... Ah... Fora... Processos... Isso aqui não é processo judicial, não... Isso aqui não é processo judicial, não... Isso aqui são histórias... E até mesmo... Processos... De investigação... Que um dia... Vai estourar... Um dia vai estourar... De alguma forma... Voltando a falar dos telegramas... Pelo amor de Deus... Alienadores e alienadoras... Não mete esse carro... De mandar telegrama... Como se fosse um documento... Porque... No fim... Passa vergonha... Né... Vira piada... Porque o judiciário... Já cata o registro... Muito tempo... Por e-mail... E por meios eletrônicos... Se devidamente... É... Printado... E qualquer dúvida... Somente aqueles que... É... Tem muitos amigos... Né... O alienador e a alienadora... Geralmente ele é rodeado de gente muito boa... Como ele... E é esse ciclo de pessoas muito boas... Em dado momento... Né... Como tem os mesmos princípios morais que ele... Tendem... A querer prejudicá-lo... E aí... Mandam... Fotos... Pessoais... Em festas... Mandam... É... Cópias... De processos judiciais... Trechos de gravações... É... Em movimento... Em atos ilícitos... Né... É... Lista de relações extraconjugais... Só que o seguinte... É... Tantos alienadores e alienadores... E seus... Parceiros... De maldade... Não interessa... A postura de quem... Aliena... A pessoa... A postura moral... De quem é aliena... Só cabe a ela mesmo... A discussão está... O convívio... E... Se ter... Um ser... Garantido... O seu direito básico... De uma infância sadia... Com boas lembranças... Do seu pai... Ou da sua mãe... Pode ser ele... O... A madre Tereza de Calcutá... Não teve filhos... Pode ser ele... Uma pessoa que esteja preso... Por ato ilícito... Inclusive... Existe uma lei estadual... É... Que um amigo... Deu entrada... E que garante... O regime diferenciado... A forma diferenciada... Dentro das... Das prisões... Das crianças... Que tem pais... Ou mais presos... E isso tem se tornado no drama... Principalmente para as mulheres... Teve um aumento absurdo... Se fala assim... Número de 500% nos últimos anos... De prisão às mulheres... Então o Estado... Com E maiúsculo... Passa a alienar... Quando ele impede esse convívio... E a gente... Está esbarrando... Com essas discussões todas... E eu fazer esse... Para não fazer uma coisa ruim... Eu fiz isso ao vivo... E eu pensei que era... Só um desabafo meu... Mais uma... Uma repetição de frases... Que a gente fala... Desde 2012... Desde que... O... Eu não sabia o que era... Me foi apresentado... Pela Fernanda Torres... Que hoje está na Concausa... Que é minha companheira... Que me deu o DVD... Que eu indico a todo mundo... Que eu acho que agora... Acho que todo mundo já viu... Também já virou livro... O documentário do Alamina... A Morte Inventada... E que... Até onde eu saiba... Foi o primeiro... É... Primeira cobertura... Jornalística... Dessa prática... O primeiro documentário... Dessa prática... O curioso... É que quando meu... Meu filho... Nasceu... Em 2010... Eu estava... Eu lembro que eu estava com ele no colo... E eu vi... Na... No documentário... Num... Jornal local... A reportagem de um cara... Na beira... Da praia... Com vários bonecos... Com 365 bonecos... E falava sobre... Essa questão dos pais... Que estavam impedidos de ver o filho... E eu não sabia que anos depois... Eu ia conhecer... O Nilson Falcão... Que foi... Voltando lá... Acho que foi um dos primeiros atos... Públicos realizados... Sobre esse tema... Ele estava sem ver o filho... Depois ele emprestou esses bonecos... Para a gente... Nós fizemos o ato... Na Cinelândia... Fizemos o ato... É... É... Eles viraram... Segundo o... O Nilson... Quando eu fui entregar os bonecos na casa dele... Viraram anjinhos... Né... Viraram anjinhos na mão de outras crianças... De outros jovens... Então após essa ao vivo... É... A gente recebeu algumas ligações... Alguns contatos... Isso tem acontecido bastante... De pessoas pedindo ajuda... E aí como é que a gente ajuda... Se a gente está precisando de ajuda... Como é que a gente se posiciona... De maneira técnica e fria... É... E um caso específico... Me... Me... É... Me chocou muito... E a gente sempre preserva... E foi exatamente o contrário... O caso de uma... De uma mulher... Que me ligou... Ou na verdade... Eu deixei passar o fim de semana... Porque eu estava... Estava com o meu filho... É... Perdão... Foi antes... Eu conversei com ela... Na quinta-feira... E... É uma situação... Terrível... Ela está sem ver o filho... Há oito, nove anos... Desde que a gente tinha nove... Três anos de idade... É... Acusada... De condutas imorais... De... Ter ligação com... Com... Com bandidos... E... O pai... Que é o alienador... A família... Os amigos... Que serviram de testemunha... Não sei se você já viu esse filme... Que sequer conhecem... Dizendo que ela era uma... Não era uma mãe... Que tinha uma conduta... Inibada... É... Afastou... Um dia ela foi deixar o filho passar... Os dias com o pai... E... Ele enrolou... Conseguiu... Uma medida judicial... Que garantia a guarda... Depois ele sumiu... Com a criança... E... Ela... Estava profundamente abalada... A gente conversou por quase uma hora... No telefone... E eu pensei... Que eu tinha mais resistência... É... E aí foi o mesmo sentimento que eu tive... Em várias situações... De violência letal... Da gente se sentir... Que não... Não serve pra nada... Porque no final das contas... O que eu estou fazendo aqui... É muito doloroso... Não é... Legal... A gente está fazendo um vídeo no Facebook... É porque... É... A gente canaliza... O que é ruim... Né... O que é de uma ação criminosa... Uma ação covarde... Que é a alienação parental... Tenta... É... Dividir... Pra que outros não passem... Por tudo que eu passei... E outros que antes de mim... Passaram situações... Piores... Em que na época você não tinha mecanismos legais... Você não tinha entendimento... Sobre o que era isso... A cultura do judiciário... Que de hoje é ruim... Há dez anos atrás era pior ainda... E aí houve... A necessidade... Da criação... Da lei... De alienação parental... Lá e tem aqui um... Colega de concessão do Macapu... Falando aqui com a gente... Que é a lei... 12.318... De 26 de agosto... E que... É... Tipifica a prática da alienação parental... Isso tá... Mais do que fácil... Na internet... Mas parece que alguns juízes... E juízas não... Não... Não sabe usar o Google... Não pode ser... Né... Porque... A gente tem visto... É... Ouvido relatos... De colegas... De colegas que operam... Operadores do direito... De pais... Que os... É... Você coloca... Às vezes... Até mesmo o processo hoje... Da guarda compartilhada... Que a gente vai abordar... Em outra... Em outra oportunidade... É... Tá aqui... Lá... Dificultar convívio... Todas aquelas... Mecanismos que a gente conhece... E teve um... Que foi suprimido... Na época... Da sanção... Do então presidente Lula... Que foi... A... A responsabilização criminal... De quem praticava a lei na sanção parental... Então hoje... Agora em agosto... Tá aqui... Dia 26 de agosto... No final do mês... A gente completa... É... Sete anos dessa lei... É... Mas como várias outras leis... Com sérios problemas... Problemas de... Ser... Acatado dos tribunais... Serem... É... Entendidas... E assimiladas... Culturamente... Pela sociedade... E... Os agentes públicos... Responsáveis... Simplesmente... Falam o seguinte... Ah... Não é aqui... Eu fui em delegacia... Tudo bem que é uma cidade de... Titica... Não vou falar o nome da cidade... Mas... Em que a pessoa... Não... Isso aqui não é aqui não... O... Fui no Conselho Tutelar... Como tantos outros colegas... Nessa mesma cidade de Titica... É... Entrei com o relatório... Detalhado... Dessa bruxurinha aqui... E os caras até hoje... Não deram resposta... O que... Em breve vai virar... A cidade mais uma vez... Uma referência nacional... Se tudo der certo... Aliás... Os conselheiros vão ajudar... Porque a cidade normalmente... Tenha destaque... Pelo sua... Pela sua gente... Né... Conforme a pessoa falava na época... Né... Sua gente... Covarde... Inoperante... E... E que se vendia... Por qualquer 3 mil reais... Em uma festinha... Com as novinhas... Dos bairros mais pobres... Feita lá em um sítio... Arregados... Né... Com... Com cocaína e cerveja... Mas isso ainda acontece no Brasil não... Só pode ser fora do Brasil... É... Não tem nenhum judiciário... Que sofre influência... Não tem nenhum órgão público... Que sofre influência... E não tem nenhum órgão público... Que ignora a lei... Da alienação parental... Então o que a gente fez... Foi... O que está fazendo é provocar... As pessoas... Para que... Promovam... Um debate como esse... Eu não sou... Exatamente qualificado... Para estar falando isso... Mas eu estou aqui desabafando... E esse desabafo... Já contribuiu... Com outros que passam... Situações... Maiores... Menores... Pior... Do que a gente passou... Do que a gente enfrenta... Porque... A alienação parental... Ela é permanente... O colega... O Nilson Falcão... Esse que fez os bonecos... Fala assim... Uma vez... A alienadora... Sempre a alienadora... E eu estou começando a acreditar nisso... Mesmo com mecanismos legais... Com a guarda compartilhada... Sempre vai ter as nuances de alienação... A desqualificação... A negociação... É... Viu... Do tempo... Por dinheiro... Ou do tempo... Simplesmente para criar dor... Né... É... Que hoje é favorecido... Na ditadura... Do guardião... E que impõe horários... E que sejam situações vergonhosas... Você percebe que é... Prioritariamente para provocar dor ao filho... Quando você... Vê... Que o seu filho... Né... Ao entregar seu filho... Apesar dele estar quatro dias longe da mãe... Ela se preocupa muito mais em passar direto... Para fazer um pequeno escândalo... Do que... Uma pantonina... Né... Uma palhaçada... Do que abraçar... E beijar a criança que ficou à tona... E está olhando para o alto... Ué... Atenção parental... E o estrago horroroso... O estrago horroroso... Porque por mais que você seja adulto... E aguente mais a pancada... É... É muito difícil você segurar o sentimento ruim dentro de você... E o que a gente sempre fala para... Começar a encerrar... É que... Mães e pais que... Passem por isso... Não... Reproduzam isso com seus filhos... Por favor... É... Orientem também os parentes... Nós pegamos vários casos recentes... Fizemos parceria... Com o Conselho de Tutelares aqui na Baixada... Aqui em Nova Iguaçu... Que... É... A gente intermediou de alguma forma... E teve uma taxa de sucesso... Positiva... Tudo bem que o caso... Esses casos eram casos... No início... Não eram casos dramáticos... Como amigos nossos... Que tem... Denúncias de... De abuso sexual... Até do... Do avô... E... E... Com isso... Teve medida protetiva... A criança ficou afastada do pai... Da família... É... E a gente vê nele... A... A... Vê nesse amigo... A... O irmão de dor... Né... E acaba criando laços de amizade com essas pessoas... E aí mais recentemente... A gente... Ao interferir... É... Ao opinar... Não como advogado... Como psicólogo... Como assistente social... Como qualquer outro ólogo... A gente conseguiu... Diminuir um pouco... É... O impacto principal... Que é... Na criança... No convívio da criança... Seja de tempo... Ou no... É... No direito básico... De sentir... A afetividade do outro genitor... Seja pai ou mãe... A gente conseguiu diminuir... Alguns... Conflitos... E a gente pediu... Para essas pessoas... Para que não... É... Reproduzissem... Que os parentes... Também não reproduzissem... O que... A alienadora... O alienador... Seus parentes... Seus familiares... Que eu... Sinceramente... Falo sem nenhum pudor... Conhecer algumas famílias... São quadrilhas... Quadrilhas... Só que roubam estepe de carro... Não... São quadrilhas... Que usam... Que operam junto... Para afastar... Uma criança... De um pai... De uma mãe... Roubar estepe de carro... Dinheiro público... É pouco... Perto disso... Então... Essas quadrilhas... Não tem escrúpulos... Então... Quem tem... Amor... Ao seu filho... A sua filha... É... Oriente... Oriente... Os familiares... Para não reproduzir... Esse ódio... Aguente tudo... Vai para o canto... Chore... Esperneia... Mas... Não deixe... É... Não passe isso... Para a criança... Porque também... O que a gente tem observado... Em processos... Mais prolongados... É que... É... Uma hora... A verdade vem à tona... É... E é triste... Porque... Quem aliena... No final das contas... É... Acaba tomando o próprio veneno... A gente tem... Está no filme... Morte Inventada... Está em vários relatos... Está em vários livros... Está... Vídeos... Que... Quando a criança... Ela percebe... O que aquele genitor... Fez... Para afastar... O outro... Que ela ama tanto... Pai... Ou mãe... Ela acaba tendo... Um sentimento de frustração... De revolta... Muito grande... No final das contas... Dessa história inteira... É... Quem perde sempre é a criança... Quem perde sempre são nossos filhos... E perde... Em algo que... Não tem como recuperar... Não tem idealização... Não tem... Tempo... Tempo... Que se perdeu... Os detalhes... As brincadeiras... É... Elas não voltam... Então a gente... Há algum tempo... Criou o Grupo Igualdade... Que nada mais era que um grupamento de pessoas... Que se autoajudavam... É... Esse ano decidimos que a Concausa... Assumiria essa bandeira... Inclusive estatutária... Botamos o Estatuto da Concausa... E estamos partindo para dentro... É... Uma coisa positiva... Por exemplo... Nesse mês... É... Que no dia 10... Se tudo ocorrer... Bem... Vamos... É... Nós agendamos uma... Um alerte de debate... Com o deputado André Siciliano... Que é autor de duas leis... Sobre a eleição parental... É... Aqui no Rio de Janeiro... Leis... Que são complementares... Vamos dizer... A lei... Que garante o convívio... Do filho com a pessoa que está... Cumprindo alguma pena... E a lei... Que nós contribuímos... Na construção... A 222 barra 2015... É... Em que promove... Uma campanha permanente... Para agentes do Estado... Sobre a prática... Da alienação parental... É... Porque... A porta... De entrada... É... Do combate... A alienação parental... Deveria ser os conselhos tutelares... E a gente tem tido... Muitos relatos... Não só do Rio de Janeiro... Não... No país inteiro... Né... Povoante Conceição... É... Pessoal de Minas... São Paulo... Que a gente conversou... Do Ingang do Sul... São... São... Teve um... Um cara que eu não sei... Se era Mato Grosso... Qual Mato Grosso que falou... Porque são pessoas que a gente... Liga... Conversa... Depois a vez nunca mais fala... Alguns continuam falando... Outros só querem... Desabafar... A porta de entrada... Que deveria ser os conselhos tutelares... Não estou cumprindo... A sua obrigação maior... Que está preconizada lá no ECA... Que é o melhor interesse da criança... Que está na Constituição... Desde 88... E que está... Da lei da alienação parental... Hoje... Está a sua prática... Né... Como enfrentar essa violência... Da alienação parental... E você... Não tem isso... Nos conselhos tutelares... Ao mesmo tempo... Os agentes públicos... Aí as polícias... Se tornam também... Uma porta de entrada... Em casos de falsas denúncias... Geralmente baseada na lei... Marinda Penha... Reafirmando... Uma lei importantíssima... Então a mulher que utiliza disso... Ela desqualifica... Toda a luta de gênero... De garantia de direitos... Das mulheres... Então lá... Ela trai... O próprio gênero... Ela vai de contra... Também quem aliena o filho... Não tem parâmetro moral... É... Só precisa achar o local certo... Para desenvolver suas... Atribuições... Suas qualidades... Show... O meio ambiente correto... Pratica qualquer coisa... Rouba... Mente... Engana... Ah... Mas chega no Natal com a família... E junta... Para rezar... O Pai Nosso... Para agradecer o ano... Né... O ano que... Roubou... Que mentiu... Que traiu... Que utilizou outras pessoas... Que manipulou... Mas reza o Pai Nosso abraçado... Com a quadrilha... Desculpa... Com a família... Agradecendo pelo ano... E pelas bênçãos... Mesmo que as bênçãos... Sejam dinheiro roubado do próximo... Então... A gente vai estar aqui uma vez por semana... Até o final do mês... Se não... Provavelmente eu não vou aguentar... E dia 10 agora... Vai ser gravada uma TV Alérgica... Com o deputado André Siciliano... Autor dessas duas leis... E com o doutor João Busco... Que é um advogado aqui da Baixada Subinense... É... Extremamente respeitado... Deve ao ar até o final do mês... Pelo Alérgica Debates... No canal... No canal da TV Alérgica... E... Estou me colocando aqui... A disposição da troca... Reafirmando... A gente não está se arvorando... Especialista... Entendido... A gente é mais um dessa história... Tá? E... Falar aí da página... Né? Do Facebook... O... Alianacão Parental... É... Basta... É... Que é essa página aqui... Que está transmitindo... Não sei se está dando para ver... Aí... Que eu não estou chegando... Direito... O Alianacão Parental Basta... E... Nós criamos... Nós criamos... Não sei se está... Essa página... Pela... 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 Com Causa... Não sei se está dando para ver... Que é o... Com Causa.net... Barra... Alianacão Parental... Que... É... A gente está colocando informações básicas aqui... E se tudo der certo... É... Esse mês aí... A gente vai lançar uma pequena cartilinha... Em parceria... Com o Poder Público... Tá? Então gente... 35 minutos... A ideia não era essa... É... Agradeço... As pessoas... As pessoas... E... Busca informação... Coloquem lá... Alianacão Parental... É... Busca... As fontes de informação que você tem na internet... A internet é um caminho... Também muito... Positivo... Para você enfrentar a violência... Não... Só como instrumento de violência... Tá bom? Então gente... Obrigado... Está tudo aqui meio... Tudo é... Estão vendo a bagunça aqui no canto... Porque a... A câmera aqui está... Está soltando... Posso tirar aqui a página... Agradecer... Mais uma vez... A todo mundo... Principalmente quem me atura... Quando eu estou mal... É... E dizer que a gente vai nessa até o final... Tá bom? Muito obrigado gente... E... Toma aí a disposição...